Este é o MT Steak, um concurso criado pelo IMAC, Instituto Mato Grossense da Carne, que irá escolher o corte de carne bovina símbolo do estado de Mato Grosso. Ao longo de três episódios, nós vamos acompanhar a saga dos cinco finalistas em busca de preparar o corte mais inovador, mais original, mais versátil e que também seja economicamente viável. Eu não vou mentir, eu não consegui compreender o corte. Os competidores terão que agradar cinco jurados. Eu não gostaria de encontrar nada que seja parecido ou inspirado no que tenha no mercado. E o grande vencedor, além do prêmio de 50 mil reais, também leva pra casa o prestígio do seu corte receber o título de MT Steak e representar o estado que produz uma das melhores carnes do mundo. Então se prepara porque a faca já está afiada e a brasa já está no ponto. Começa agora o MT Steak. Olá, eu sou Bruno Salomão. Sejam muito bem-vindos à final do MT Steak. Chegamos ao último episódio desse concurso. Quem será o grande campeão? A resposta para essa pergunta nós vamos saber daqui a pouco. Mas antes, vamos dar uma olhada de como a competição se desenrolou até aqui. Respira, quero saber como é que está o coração. Eu estava meio ansioso, ampressivo, mas deu tudo certo. Me sentindo em casa com poucas horas ali de berda-brasa, porque eu amo essa carne mesmo. Esse corte de dianteiro meu é tão fácil de ser feito que assim você pega um dianteiro, você coloca na serra e corta. Eu de verdade, eu achei incrível. Um corte muito saboroso, porque envolve partes com o osso do boi. Então as carnes que estão perto do osso são as carnes que tendem a ser mais saborosas. A cocção dela foi perfeita, estava muito bem feita. O meu corte é um corte rápido, ele gira em torno de 8 a 10 minutos. Nesses dias agora que a gente estava aguardando chegar à grande final, me preparei fazendo alguns cortes, testando dos cortes que a gente fez. Então estou bem confiante nesse sentido. Você é do time do sal antes ou do sal depois? Olha, particularmente eu gosto de colocar o sal depois, quando for servir já. Bom, esse segundo corte foi bem interessante. O primeiro pensamento que me veio é como é que ninguém pensou nisso antes. Foi um corte que surpreendeu pela maciez, pelo sabor. A gente tenta se preparar, mas vem o nervosismo, né? Mas eu estou muito feliz de estar aqui. Todo concurso dá um frio na barriga, né? Acho que isso nos motiva também a querer fazer melhor, entregar o melhor da gente. Esse corte, ele é para ser consumido como? Em que ponto? Eu vou servir mal passado porque se trata de um contra-filé. É uma carne um pouquinho mais, vamos dizer assim, teoricamente, com menos gordura, né? Na preparação, a carne estava ligeiramente fibrosa e foi um pouquinho difícil de comer. Mas a ideia de trazer uma forma de apresentar diferente desse miolo, que ninguém gosta de ver valor, eu acho que é uma boa ideia. Eu sou muito ansioso e lá na hora me deu um nervosismo, eu comecei a tremer mais do que já tremo. Vim aqui te dizer para você se acalmar. Depois que ele falou comigo, eu fiquei mais à vontade, comecei a fazer o que eu já faço, né? O que eu trabalho. Então você vai usar a estratégia de selá-la e cortá-la em tira. Vou cortá-la em tira. O corte veio para bagunçar o negócio, cara. Mexeu com o meu sentimento. De sabor, de ponto de cocção, não tenho o que falar. É alcatra, é uma carne macia. Ela tem todas as características boas do Nelore. Vai ser difícil escolher um vencedor, sem dúvida nenhuma. Até agora, quatro dos nossos participantes já entregaram as suas carnes e já foram avaliados pelos nossos jurados. Falta apenas um. O meu nome é Zigomar do Oliveira Bastos. Sou da cidade de Cuiabá. O universo da carne começou bem cedo. Pela lida do meu pai, lidando com isso, com a carne, com a proteína. Eu sempre estava perto dele. Em nenhum momento eu pensei que aquela ajuda de família ia virar profissão. E cada dia que passava, cada corte que dava na mão, a profissão ia ficando mais apaixonante, mais desafiadora. E levou eu onde eu estou. O meu sonho é ser um consultor. Ensinar da maneira correta a manipular uma carne, para até não ter perda. O concurso vem como só mostrar para todo mundo que somos fortes. Temos grandes profissionais e acredito na capacidade de todo mundo. E muito feliz por quem for ganhador, vai honrar bem o nosso estado. Estou muito ansioso. Chegou a grande final. É diferente, é algo bem diferente do que a gente vive dia a dia. Eu acho que todo mundo esperava também era diferente. Rapaz, cheiroso demais isso aí. Está tão bonito esse teu corte, Zigomar. Me explica um pouquinho ele bem. Eu fiz esse corte pensando, tipo assim, hoje em dia, praticidade e as pessoas estão diminuindo a quantidade de pessoas para comer um churrasco. Por que não comer um pedaço de picanha, um filé mignon, uma alcatra numa peça só? Fiz esse corte pensando que você tem proporção de uma picanha, um filé mignon, uma carne mais light, um miolo da alcatra, que é uma explosão de sabor também, para quem conhece churrasco. No açougue tem muita dificuldade de vender cabeça de filé mignon. Quem é dono de frigorífico vai entender, ou dono de açougue vai entender o que eu estou falando. E aquela cabeça sempre vai ficar no fundo. Para a gente sair dela, eu arrumei ela no corte, para sair num corte só perfeito, um corte de três peças top de linha. E deixa eu te perguntar uma coisa, qual é o ponto que você indica a servir essa carne? Ao ponto, ao ponto menos. Pela suculência, pela qualidade da carne, pela desidratação, porque é uma carne de fibras curta, que é o alcatra. Como todo mundo sabe, eu não sou um churrasqueiro profissional, mas sou um açougueiro, né? Primeira vez que eu faço uma carne numa parrila, sempre assim, numa grelhinha em casa, coisa nada profissional. É um hobby que eu quero aprender a aprofundar mais sobre essa carne. É um corte muito ousado, muito ousado, e eu estou falando financeiramente ousado, porque aí nós temos três cortes de altíssimo padrão. A picanha, o alcatra e o mignon. Ele não vai ser um corte que ele está imaginando, que vai ser um corte, ele vai ser um corte caro, bem caro. Eu acredito que um corte novo, conceito, para o estado do Mato Grosso é fundamental. A gente sabe que aqui a gente tem um dos maiores rebanhos do Brasil, e a gente tem uma carne de muita qualidade. E quando a gente faz uma iniciativa como essa, a gente traz os olhos do mundo para essa carne. A gente vem num momento em que os cortes americanos, os cortes argentinos estão em sobressalto. E quando se trata do Brasil, a nossa picanha, a nossa maminha, e um corte que pode trazer a nossa bandeira, é excepcional. Isso vai mostrar que a gente veio aqui para isso, que a gente veio para produzir, e a gente está no mercado de trabalho para ser os melhores. Toda a classe dos açougueiros, os amantes da carne, fica muito feliz por esse concurso, e eu acredito que vai dar uma boa repercussão para todo o Mato Grosso, e quem sabe o mundo também. Com certeza é algo que, como ela é um produto de muito padrão, com certeza vai ser bem recebido nesses outros países, sem falar que o nosso nome vai estar lá representando o Brasil. Ficou pronto? Vamos lá. Vamos lá? Vamos. Rapaz, eu estou curioso. Eita. Agora é o seguinte, Zigo. Você poderá servir isso fatiado, picado, ou você pode servir inteiro e os jurados podem fazer o serviço do corte. Eles vão temperar lá, salgar? Você que diz. Beleza. Então eu vou deixar uma peça inteira. Eu decidi não cortar, nem colocar sal, para proteger mais o calor interno da carne. A hora que eles cortarem e jogarem o sal, vai desidratar menos. Está entregue? Está entregue. Então beleza, você parou o seu tempo com 13 minutos e 52 segundos, dentro do tempo. Boa sorte para você, querido. Estou confiante. Como acho que todos também estão confiantes com o corte deles. Somos cinco finalistas. Acho que não é à toa que nós estaríamos aqui se nós não estivéssemos confiantes. Senhores, obrigado mais uma vez. E agora o nosso último participante. Aqui é a cabecinha da picanha, né? A cabecinha da picanha, olha o catra aqui. Ele tem presença. Achei uma grande proposta. Ele tem presença. Gostei também. Com certeza se inspirou na Bisteca Fiorentina para ter três cortes. A proposta de quem fez o corte foi nos entregar ele exatamente como ele foi feito. Então a gente cortou ele. A gente fez esse corte na mesa ali. Eu fiquei impressionado com a regularidade de ponto. O cara que fez, fez bonitinho. É um corte que corta o alcatra, a picanha e o filé mignon. Então um corte extremamente saboroso, muito bem executado. Chamou muito a atenção. Um corte que chama a atenção. E achei bem bacana, assim. Acho que ele tem um potencial bem grande. É um corte único que conseguiu de uma forma super harmônica apresentar um excelente steak, numa espessura muito bacana. Um padrão visual bonito de ver, onde eu tenho a composição de carne, osso e a gordura bastante harmônica. Fazia muito tempo que eu não comia um corte. Nessa altura, com tanto sabor, tanta maciez, um ponto perfeito. Do começo ao fim, mesmo ponto. A altura ficou muito boa, valorizou o corte. Se ele fosse mais fino, ele não valorizaria tanto. Se ele fosse muito maior, ele perderia. Perderia. Eu não mudaria em nada, nem na apresentação dele em natura, nem na execução. A execução foi muito bem feita. Ele vai ser um corte mais caro, porque ele vai sacrificar um pedaço do filé mignon e um pedaço da picanha. Então ele pode, talvez, trazer esse ponto negativo para o corte. Tenho certeza que não foi fácil para os nossos jurados darem as notas. O nível da competição foi alto, não apenas pelos cortes escolhidos, mas também pela qualidade do churrasco. Mas agora, chegou o grande momento de somar os pontos e revelar quem será o grande vencedor do concurso. Agora, eu acho que é contagem regressiva, né? Nesse momento, parece que o dia não passa, não vai rápido. Ansiedade é mil, cansaço bateu. Eu estou bem ansioso, claro. Bem-vindo, senhores. Boa noite. Finalmente chegamos à final. Todo o trabalho de vocês trouxe vocês aqui nessa noite. Trouxe vocês aqui nesse momento onde vai ser consagrado o vencedor do MT Steak, que é um orgulho tão grande para o estado do Mato Grosso. Eu gostaria de parabenizá-los a todos vocês. Vocês todos são grandes vencedores. Olha de onde vocês vieram, quantos competidores tiveram e vocês chegaram aqui. E tenho absoluta certeza que, independente de quem carregar o pódio, a carne de cada um de vocês poderia ser o MT Steak. Jurados, o que vocês acharam? Boca Belo? Criatividade a mil desse pessoal. Não esperava menos, velho. Eu acho que eles conseguiram surpreender, mesmo a gente que trabalha com carne e está sempre buscando coisas melhores. Eu estou muito satisfeito com o que eu vi hoje. E você, Clarice? Quero dar os parabéns a todos. Vocês conseguiram honrar a pecuária matogrossense de uma forma muito especial. Eu, particularmente, estou muito grata de ter provado, de ter conhecido, aprendido com esse olhar diferenciado de vocês. Parabéns. Fininho. Cada prato que a gente receber hoje, a gente sentiu o amor que vocês colocaram em cada um deles. Nunca deixem de colocar isso nos cortes de vocês. Levem isso para a vida, independente do resultado. Parabéns. Foi realmente uma jornada muito, muito, muito bacana. E nós gostaríamos de lembrar aqui que o quarto e o quinto lugar receberão um kit incrível aqui de vários equipamentos, muitas coisas legais, que qualquer churrasqueiro ficaria muito feliz em receber. Independente da colocação que eu fique, eu vou ser muito grato e feliz por ser um dos finalistas. Só de estar até aqui entre os cinco finalistas já é uma vitória para mim. O terceiro lugar receberá R$ 10 mil. O segundo lugar, um cheque de R$ 30 mil. Tudo já está maravilhoso. Tudo já está perfeito, sabendo que a gente está trilhando o caminho certo. Onde ele não desmereceu o trabalho de nenhum dos concorrentes, né? Mas primeiro, segundo, terceiro, qual posição, se a gente tiver, já está perfeito. E o primeiro lugar, um cheque de R$ 50 mil. Mas antes de nós começarmos a anunciar, eu gostaria de fazer uma pergunta para cada um de vocês. E eu quero que vocês sejam extremamente sinceros aqui na resposta de vocês. André, por que você merece ganhar o MT-State? A gente trabalha com atenção, observa bem o animal e busca sempre trazer melhorias. Além do trabalho que a pecuária faz, a gente tenta agregar um pouco mais ainda. Então, trabalhar com atenção e trabalhar pensando sempre à frente junto com a pecuária. Então, do começo até o fim, é isso aí que é o nosso lema. Paulo, por que você merece ganhar o MT-State? Eu mereço pela minha jornada até agora, de vida. Eu amo lidar com a carne e o churrasco também. E tenho certeza que esse corte vai impactar muitas pessoas. Valdez. Eu amo o que eu faço e esse amor tornou a minha profissão. Eu vim aqui me divertir. Então, isso para mim vai ser muito especial e espero que concretize. Zygomar. Como a gente vem estudando, trabalhando, em prol de sempre o objetivo de melhorar os cortes, aproveitamento. E eu acho que é nesse requisito que meu corte merece ser o primeiro lugar. Leonardo, por que você merece ganhar o MT-State? Eu mereço ganhar o MT-State porque ao longo desses 17 anos que entrou essa profissão na minha vida, tenho amor em tudo que eu faço e ao longo da minha vida tudo eu só venho retirando bons frutos de tudo isso. Então, para mim, uma das maiores paixões que eu tenho na minha vida é ser o que eu faço hoje. Açugueiro. Muito obrigado pelas respostas de vocês. Todos vocês são grandes vencedores. A apreensão vai, em vez de diminuir, ele vai aumentando até chegar ao resultado final, né? Esse prêmio é importante porque eu trabalho com isso. São oito anos de dedicação voltado à carne. É como se fosse uma competição automobilística, de futebol, onde o prêmio maior é uma competição, né? Então, vamos lá. Senhores, aqui eu tenho o envelope com os resultados. Aqui estão os nomes do quinto ao primeiro lugar com as suas devidas pontuações. Eu irei chamar a partir do quinto lugar até o primeiro lugar. Posso abrir? Pode abrir. Por favor. Vocês estão preparados? Preparadíssimos. Não tem volta. Seja o que Deus quiser. Senhores, em quinto lugar, com a pontuação de 154,079... André Vitaliano. Parabéns. Você é um grande vencedor. Aqui. Obrigado. Quer falar alguma coisa? É... Fico muito feliz, cara. Tenho muito orgulho de vocês aí. Tem dois aí que eu conheci recém, mas... Tem olhar diferente, né, cara? O cara do açougue está lá e fazer um corte novo. Uma homenagem a todos, meu pai, minha mãe, que está lá no céu, minha avózinha também. Isso, velho. Muito obrigado, querido. Parabéns. E o quarto lugar. Com a pontuação de 164,966... Leonardo! Parabéns. Parabéns. Arrasou, viu? A sua caixa. Quer falar alguma coisa, Ben? Quero agradecer todo o pessoal do MT Steak. Grato por tudo. Todo o pessoal do IMAC, que recebeu a gente muito bem. Todo mundo se esforçou para fazer um corte especial. Vocês estão de parabéns aí. Que vençam o melhor. Deus abençoe. Parabéns, querido. Chegamos ao pódio, senhores. Vocês estão preparados? Sim. Em terceiro lugar, com a pontuação de 169,541... Valdez Souza! Parabéns. Muito feliz, contente por ter participado. Chegado entre os cinco e aqui, entre os três finalistas. Meus dois amigos aqui que eu conheço há muito tempo, o Paulo, o Gelo. São meus irmãos e que vençam o melhor. Parabéns. Parabéns, querido. Obrigado. Parabéns de verdade. Obrigado. Ansioso, adrenalina, né? Aquela emoção que nunca tinha sentido, né? Só da gente estar aqui hoje, eu acho que a gente já é vitorioso. E, com certeza, se a gente não ficar em primeiro, o valor também financeiro vai nos dar um suporte. Eu gostaria de dizer ao vencedor que você merece estar aqui e que daqui pra frente você tem a oportunidade de mudar não só a sua vida, como a vida de muitas pessoas. E daqui pra frente, a sua criação vai ecoar por muitas gerações. Olha, o meu maior sonho é ser reconhecido tanto nacionalmente como mundialmente, através daquilo que eu tanto amo que faço, que é a minha profissão, através do churrasco, da carne. O meu sonho é ser um construtor presencial, estar junto, à frente da lida-lida, ensinar, manusear a carne, cortar, aproveitamento, não ter perda. É isso aí que é o meu sonho. Eu estudo carne profissionalmente já faz oito anos. E já faço churrasco há 20 anos. O Mato Grosso sempre foi a grande referência de produção brasileira de carne. E é uma honra pra gente que tá em São Paulo vir pro berço do maior produtor de carne do Brasil e tá sendo jurado de uma competição desse nível, desse padrão e dessa importância. O IMAC tá fazendo isso ser visível pro mundo. E aí você consegue ter um produto, sim, mais sustentável, de melhor qualidade, que faz sentido. A gente quer jogar esse corte do MT Steak pro mundo, velho. E é uma honra estar aqui participando desse projeto como curiosa, como profissional, como a meat lover. E conhecendo mais a fundo o trabalho que é feito, a dedicação do IMAC, pra que isso se torne cada vez mais uma vitrine pro mundo. E eu faço parte agora dessa história. E a partir de hoje, o nosso primeiro lugar terá o seu nome aí na posteridade do churrasco brasileiro. Senhoras e senhores, eu gostaria de uma grandíssima, imensa salva de palmas pro nosso primeiro lugar. Com a pontuação 171.300, o vencedor do MT Steak, que vai ganhar agora um cheque de 50 mil reais. E a honra de ter o seu corte eternizado como MT Steak, é você. Paulo. E em segundo lugar, com a pontuação de 169.763 de Comar. E em segundo lugar, com a pontuação de 169.763 de Comar. Nós precisamos de alguém pra dar suporte, pra mostrar o nosso trabalho, né? E vocês, com certeza, todo mundo em geral, não me deu esforço pra gente estar aqui. Só tenho a agradecer, muito obrigado, por tudo, por tudo, gente. Muito obrigado. Esse aqui, a gente consegue com muito trabalho, dedicação, mas realmente olhar pra esse aqui todo dia na minha estante vai trazer uma responsabilidade maior ainda. Pra mim, tá fazendo um bom trabalho. Eu tô aqui pra deixar um legado nesse meio, é algo que eu amo, que eu tava nervoso lá em cima quando eu cheguei aqui próximo da churrasqueira. Foi um dos momentos mais tranquilos que eu tive. Meus parabéns. Obrigado. Senhoras e senhores, o nosso campeão MT Steak, Paulo! Fluiu muita emoção no final, porque passa um filme na nossa cabeça, com certeza, todos os momentos aí. E lembrei da minha família, de todos que me apoiaram, dos amigos que acreditaram no nosso trabalho sempre, que nunca existiram. E não teve como não se emocionar. Então, agradecer a minha esposa, a minha mãe, toda a minha família, os meninos também, eram meus parceiros de teste. Mas é uma confiança que, às vezes, nem a gente tem na gente e os nossos filhos têm. Essa premiação eu vou oferecer pro meu irmão mais velho, que é o meu padrinho. Sempre acompanha comigo nos eventos e vou me dedicar esse prêmio a ele. Valeu, MT Steak! Obrigado!